O que é o Natal? Você vai para algum lugar? Você vai sair? Você vai se divertir? Não, Vinícius, o dia do Natal eu vou para a missa aí, né? Se Maria não for, né? Que hora? Vai ter uma de 5 horas da tarde, né? Não, o dia do Natal, né? É, o dia do Natal. É, vai ter uma de 5 horas, que eu sábio, e uma de 8 e meia da noite. Aí, se Maria não for a de 8 e meia, eu vou. Agora, se ela for, vou ter que ficar com o papai, né? É uma obrigação, né, Vinícius? E quais são os seus planos para os dias 30 e... 31? Os planos Vinícius é a mesma. Eu acho que vai ter missa aí, né? De meia-noite, de virar de ano. Porque já parou, quem não acha que vai ter? Eu não sei, Vinícius, agora você me deixou confuso. Eu não sei, não. Agora, Natal eu sei, né? Que vai ter duas missas, que é de 5 e de 8 e meia. Mas final de ano, eu não sei, Vinícius. É, Geraldo, sabe que hoje já é véspera de Natal. Dia, né? É, porque hoje esse vídeo já vai sair já na véspera de Natal. Porque veja, amanhã é dia 23. Amanhã eu vou postar um vídeo. Quer dizer, ontem eu postei um vídeo, né, falando sobre saber no céu 10. E hoje, dia 24, a gente já vai estar parrastando o céu, né? Tá legal, tá legal. Então, no finalzinho do dia civil, você vai falar as suas considerações para amanhã, dia 25, viu? Tá certo. Vai falar. Tá certo. Então, o que acontece, Geraldo? Nós vamos amanhã para o Três dos Homens. Eu só acho que vai ter isso. Eu creio que vai ter. É, o Ivan disse a mim que ia ter, Vinícius. E o padre é quem vai pregar, né? Que é o sábio, né? Ah, eu não acho que... E ele convidou o padre, porque o padre disse... Aí ele falou que o padre não chegou lá ainda, né? Ele disse, não, também não me convidaram. Pelo amor, o padre tá certo, né? O padre não quer ser intruso, né? O padre quer ser convidado, né? Aí, o Ivan convidou ele, eu creio que... Mas eu sei, mas isso é obrigação do padre, né? Porque é a paróquia dele, ele que tem que ficar ali. Ele tá esperando, né, Vinícius? Ele esperando ser convidado, né? Aí pronto. Aí, se o igreja estiver pegando fogo, o povo vai ter que convidar ele, ele vai ter que olhar. Ele tá certo, né, Vinícius? Ele esperando ser convidado, né? E o Ivan agora convidou, ele vai comparecer. Eu creio que ele, quarta-feira, ele tá lá. Geraldo, mas só que... Mas só que ele já foi convidado, não foi? Se eu não me engano, ele foi pra festa de cor ou fraternização? Que ele foi convidado pra pregar. Mas parece que ele foi celebrar uma missa, viu? Aonde? Eu não sei. Mas parece que ele foi celebrar uma missa, chegou atrasado. Mas parece que foi pra pregar. Aí ele convidou que ia, ele falou que ia, né? Vamos esperar, né? Vamos deixar falar depois que passar, né? Eu acho que não. Olha, assim, na próxima semana a gente fala disso. Exatamente. É, na próxima semana. Passou a próxima? Oi? Passou os próximos assuntos. As próximos assuntos. Geraldo, você já sabe que você tá acabando já esse tempo do novo prefeito Agraírus. E já vai entrar o nosso novo Paulo Roberto, que será dia 1 de janeiro. O senhor vai estar acompanhando isso? Vou ver isso, vou acompanhar, né? Vou ver no YouTube, a certeza que vocês colocaram. É, eu não sei se eles vão gravar. Tu vai pra lá gravar? Eu vou pra lá. Tu vai lá gravar? Não, eu vou não. Mas não? Não, não. Porque Regno gosta que eu grave, né? Você vai... Eu vou gravar com... Eu e vovó. E mãe, e Gabi. Vovó querem tudo. Aí tu grava, tu faz mais ou menos um resumo do que aconteceu. Não, porque é isso. Aí tu passa pra gente. É, agora só que... Mas só que isso vai demorar. Graças a Deus vai demorar. E eu acho que dia 31 e dia 1 acho que a gente vai estar de férias. Porque gerar conteúdo pro dia 31 e dia 1 é muito complicado, né? É verdade, é verdade. Mas você... Tem que fazer alguma coisa antes pra postar, né? É, mas... Tem mais e mais... Mas eu tô fazendo, Geraldo. Por que tu acha que esse vídeo só vai ser postado dia 24? É, tá certo. Porque eu já aprendi já a semana toda. Ontem foi o de seu Amaro... Não, ontem é ontem. Dia 21 foi de seu Amaro. Ontem é ontem. Dia 22 foi da Barraca de Sônia, do Ameduinho, fui pra lá. Ontem é, foi. Ontem, dia 23, foi da Barraca de Saber no Céu, 10. Dia 24 será o Senhor. E dia 25 será um tipo de uma live ao vivo comigo e alguns participantes. E na YouTube, um tipo de um... Um terterimento dia 25. Ou seja, eu vou planejar dia 24, que já tá feito o vídeo pro dia 24. E assim, como eu acordo tarde, eu acordo lá por 11 horas e aí dava tempo. Porque eu posto esse vídeo de meio-dia. Entendeu, Heraldo? Tá certo, tá certo. Mas por que tu não fosse gravar ali o inteiro de seu Amaro? Por causa da epidemia, né, Vinícius? Não, porque eu tenho que gravar outras coisas. Ah, tá certo. Mas não, não. Por que eu não fui gravar o inteiro de seu Amaro? Não, porque tu gosta, né, dessas coisinhas, de gravar, essas coisas. É, eu gosto de gravar, claro. Eu pensei que era de epidemia, né? Não, não é por causa da epidemia. Heraldo, em um velório é um lugar de respeito. É verdade, é verdade. Em um velório, em um velório, não é bom. É, tem gravar, tem o sofrimento dos outros. Não, não, é, tá certo, tá certo. Então, só uma homenagem. Concordo, concordo. É, é passando as fotos dele, tudo, no meu canal já tá ótimo. É, 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 tá mostrando as coisas boas. Já tá bom, ótimo. Porque tem momentos tristes, assim, não é pra gente não lembrar. Não, não cabe a família. Tá certo. Isso é pra família. Claro que participou um rio de gente, em um velório e no acompanhamento, que ele já ajudou muita gente aqui. É verdade. Só que a gente não pode gravar um momento, tem um momento de dor. Não, não, é a necessidade da família. Pra não estar filmando, é nosso chato. É, é minhazão, desculpa. E o, pra tudo que possa ser, até que os netos dele vejam, tem lá, rapaz, feito o sofrimento, como foi e não gostam. Não gostam. Não tá certo, tá certo. Entendeu, Heraldo? E também tem, e também tem, por causa do negócio, tem da imagem deles, que não vão querer, porra, sei o que que eles vão querer. Não, não, tá certo, tá certo. Alguma família, não se incomoda, a ideia da gente gravar, só que outras também se comem. Tá certo, tá certo. E também, pra o povo não ficar falando, né? Porque aqui não amparo, é... Tá certo, tá certo. Entendeu, Heraldo? Entendi. Então, o que acontece, Heraldo? Qual é a mensagem do dia, Heraldo? A mensagem, Vinícius, é estar com Deus, no sofrimento, na alegria. Não, eu quero saber o que o senhor tem pra dizer. Hoje, dia 25, quer dizer, dia 24. Eu tenho que dizer, pô, passar um bom Natal, né? Pensar de Jesus. A boa vez pro Natal. Pensar em Jesus, é a vez pro Natal. Pensar em Jesus, e não em Papai Noel. não tô dizendo, não tô contra Papai Noel, não, mas o fundamental da festa. Eu tô contra. Não, mas escuta. O fundamental... Não, assim, assim... O apresentador, você é o repórter. É, Heraldo, só... Heraldo, eu sou contra... Não, Heraldo, eu sou contra Papai Noel, por quê? Jesus é o principal dessa festa, não é? É. Só que o povo tira os membros. Eu vou chegar lá. Isso não é rádio. Tá bom, Heraldo. Vai continuar. O que é que o povo tá fazendo hoje em dia? Trocando Jesus por Papai Noel. Não tô dizendo que o senhor conhece o Papai Noel. Papai Noel é presente, essas coisas, é animar a criança. Tá entendendo? Aquela inocência de criança, esperando um presente de Papai Noel. Mas só que o povo tá botando as coisas do mundo na frente de Jesus Cristo. Tu tá entendendo? Sim. Trocando Papai Noel. Muita criança sabe que é Papai Noel, não sabe nem quem é Jesus. Sabe que é o dia de Papai Noel, mas não sabe que é o dia de Jesus. Tá entendendo? O povo tão trocando as bolas. Tu tá entendendo? É, o povo em casa mesmo, muitos cristãos, quem não é cristão, né? Quem é cristão, tem uma árvore de Natal, tem um Papai Noel. Tem pisca-pisca. Pisca-pisca. Tudo isso é bonito, não sou contra, não. Mas o fundamental na casa do cristão é o quê? É aquele negócio que o povo faz, que eu tô até esquecido. Ah, mano, tem um presépio. Sim, presépio, né? Que presépio eu não tenho. Pronto. Era pra toda casa de católico ter um presépio, né? É, mas só que é caro, né? Eu já sei. Não, mas peraí, eu vou chegar lá. Ter, seja num rack, seja onde for, uma mesinha, seja o que for, todo um católico. Não tô dizendo comigo também que eu não tenho. É, eu sei. Era a obrigação... Nem árvore isso eu tenho. É, a obrigação de todos nós cristãos. E o Papai Noel que tava ali? Peraí, eu não sei se concentrar. Eu não falo pra você eu tenho nada aqui. Peraí, a obrigação de todos os católicos é ter isso aí. Isso é fundamental. Agora, muitos tem Papai Noel, tem Álvaro de Natal e o fundamental que é Jesus, a lapazinha, né? Os negócios que o povo chama aqui, ali, né? Onde Jesus nasceu, o povo não tem. Quer dizer, os católicos, muitos estão trocando as bolas. Tá deixando o necessário para as coisas material, tá vendo? Não tô dizendo contra, né? Todos. O principal é Jesus. As outras coisas vêm depois. Amém? Amém, Tio Heraldo. Um pouco atrapalhou, mas... É, não. Eu tô vendo que você tava falando, falando, falando. É, você tava me ajudando, né? Não tem nada. Mas tem ali, olha. Heraldo, aquilo ali é o Espírito Santo. Aí tem Nossa Senhora, tem Jesus, tem ali o Espírito Santo. É, Heraldo, mas isso aí é o calendário. Na sua primeira comunhão. Isso é o calendário, Heraldo. Mas tem ali, olha, na sua primeira comunhão que você lhe deu, ali, olha. O quê? Jesus crucificado, Heraldo? Exatamente. Aqui tem várias coisas católicas, aqui cristão, né? Entendeu? É, Heraldo, eu tô vendo. É verdade. Sua mãe também conta? Conta, né? Minha mãe conta. Ela, pra mim, é a minha santa. Abaixo de Deus, Nossa Senhora, né? É. Heraldo, então, fale o que o senhor quer falar tem pra o povo. Nessa véspera de Natal, tem já acabando já esse tema natalino e acabando o advento que a nossa igreja tanto celebra. Que o povo pense mais em Deus, né? Esqueça as coisas mais do mundo. Não é que você não vai ver no mundo, né? A gente vai ver no mundo porque a gente precisa, né? A gente precisa de comer, se vestir, de tudo, né? Trabalhar. Agora, o principal é Jesus. O principal é Deus. Bote Deus na frente, o resto, você corre atrás. Amém? Amém, Heraldo. Amém. Essas são as suas considerações finais? É, eu tô tendo a dizer. Falar um pouco meio apesado e serve pra mim também. Eu tô tendo pra mim essas palavras. Eu tenho que concordar, hein? Fez, feliz, felizmente. Então, é só isso mesmo, Heraldo? Foi? É só isso mesmo? Só isso. Mas, ontem a gente acabar. Hoje, Heraldo, está homenageando... Elia Lira. Elia Lira. E qual o número de Elia Lira, Heraldo? Foi 55, foi? Foi 55, Heraldo. Parabéns. Foi 25, 25, porque teve outros com ele. É verdade. Então, Heraldo, o senhor já vai se despedindo de nós. Obrigado por ter esse um ano que os... que o senhor esteve nos ajudando com a nossa equipe do Amparo TV. E eu também agradeço por um momento. Amém, Vini. Uma coisa, assim, bem pequena, mas para nós do Amparo TV, nós já estamos gerando já conteúdo para que o povo do futuro... Veja aí, meu vovô. É verdade. Como vovô, tu tem filho, pelo menos. É. Tu tem filho? É vovô de consideração, né, Vini? É, o olho com o senhor é titio também. É, titio com o senhor. Então, o que acontece, Heraldo? Então, nós já estamos acabando. Então, fale. Tem alguma coisa sobre o Natal que a gente está na véspera dele. Fale. Não, eu já falei tudo, né, Vini? Não, faz mais. Natal que a gente se lembra mais de Deus. O povo, tanta coisa, se preocupa com tanta coisa. Ceia de Natal, Papai Noel, tanta coisa. E o fundamental que é Jesus Cristo, a maioria do povo não pensa. Aí, infelizmente, isso eu estou dizendo para mim também, né? Vamos pensar em Deus e faça tudo. Bote ave, faça tudo, boa ceia, tantam, 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 tantam. É comparação. Agora eu estou cortando um pouco o assunto e voltando ao mesmo. Como dia de sexta-feira santa. É o dia que Jesus deu a vida pela gente, né? Que é, né? E o pessoal liga para quem? Como faz? Num dia, faz um banquete. Arroz de coco, feijão de coco, macarrão de coco. E eu lhe pergunto, o dia que nosso pai morreu, nosso Deus, a gente fazer um banquete, faça o banquete num dia da... Que ele ressuscitou, Heráudio. Você tirou a palavra da minha boca. Faça o banquete de feijão de coco, macarrão de coco, arroz de coco, de quem quiser, num dia da ressurreição, que é o dia da igreja. Agora, no dia do sofrimento dele, é comparação. Minha mãe morreu, né? Quando minha mãe completar ano de morta, eu fazer um banquete. O que é que tem a ver fazer um banquete com a morte da minha mãe? Ô, Heráudio, mas sabe... A palavra é pesada, mas tem que falar. Ô, Heráudio, mas sabe que tu sabe que a maioria dos santos são comemorados no dia da morte dele, né? Não, eu tô dizendo assim, veja só. Num dia que minha mãe morreu, aí tem aquele dia. Eu pego, vou fazer banquete, arroz de coco, macarrão de coco, pra comemorar a morte da minha mãe. Agora, no dia da ressurreição de Jesus Cristo, vamos fazer, faça um banquete cozinha, uma mesa, bota uma mesa, pegando da sala até a cozinha. Agora, dia da... Sexta-feira santa, é arroz de coco, macarrão de coco, tudo de coco. Isso não tem lógica, não. Então, Heráudio... Agora, muita gente faz por indivorança, não é por maldade, né? Então, Arrinha, Heráudio, então, os cenários já estão desacabando aqui e eu vou falar uma coisa que tu não falou. Fale. Feliz Natal e um próspero ano novo. Feliz Natal e um próspero ano novo. Um próspero ano novo, Heráudio. Ano novo. Não vá, fale próspero... Próspero ano novo. Parabéns, Heráudio. Amém. Heráudio, agora fale aquela frase que há um ano a gente tem atrás e a gente fala todos os nossos programas. Se inscreva num canal. Se inscreva num canal. Ative o sininho. Ative o sininho. Das notificações. Das notificações. Para receber... Para receber... Vídeos. Vídeos. Não. Não. Igual a esses. Igual a esses. Mas igual os outros. Mas igual os outros. Então... Amém. Tchau, tchau, Heráudio. Amém. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.